E se quiser desse jeito, não sou cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda, quando sai tranca a porta, pra ficar comigo tem que ser maneiro E se quiser desse jeito, não sou cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda, quando sai tranca a porta, pra ficar comigo tem que ser maneiro Galera de Lagoa do Carro, alô Gerrinha, André Vaqueiro, custanado, meu parceiro Hinaldo Lado Carpino Você entrou na minha vida, faz parte dessa história, que vem com essa conversa de querer mudar agora Você sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém, que me aceita assim, não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça, e nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude, já devia saber, vida de rico não me ilude Se quiser desse jeito, não sou cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda, quando sai tranca a porta, pra ficar comigo tem que ser maneiro a foda Se for isso que incomoda, pra ficar comigo tem que ser maneiro a foda Você entrou na minha vida, faz parte dessa história, que vem com essa conversa de querer mudar agora Você sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém, que me aceita assim, não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça, e nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude, já devia saber, vida de rico não me ilude Se quiser desse jeito, não sou cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda, quando sai tranca a porta, pra ficar comigo tem que ser maneiro a foda Se quiser desse jeito, não sou cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de raqueiro Se for isso que incomoda, quando sai tranca a porta, pra ficar comigo tem que ser maneiro a foda Todo abraço pra mim, Claudiano da CMM, ultimidades, tamo junto meu caro É do gado